E aí galerinha, beleza? Então mano, pra quem não me conhece, eu sou Void Master, beleza? Prazer em conhecer vocês, meus seguidores que não me conhecem ainda Então mano, é a primeira vez que eu estou fazendo o vídeo com, aliás, fazendo live com o vídeo Né, não sei se vai ficar boa, mas enfim, se eu curtir e achar bacana, talvez eu compre uma câmera melhor aí Beleza? Que eu estou usando a câmera do meu PC Então não espere grande coisa dela, beleza? É isso aí Bom, eu estou fazendo Uber com o meu Golem, minha build de Golem Eu já fiz três, certo? Vou fazer mais uns aqui Para vocês darem uma olhada O link da minha build está na descrição do vídeo, beleza? Pra quem... Se caso alguém for ter algum interesse, algo assim, sabe? Na build Eu estou usando o Headhunter nessa build aqui Mas não achei algo muito bom Foi mais, digamos, que um teste que eu fiz, certo? Prefiro usar o cinto normal mesmo É isso que eu fiz, certo? Flame Golem Só vou dar uma olhada aqui no... No vídeo Pra ver como é que está saindo É isso que eu fiz, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui... Na minha imagem que está... Bem... Chata Essa imagem está horrível Aqui eu acho que está bom Ok Então... Vamos lá... Eu até me perdi aqui o caminho Eu sei que não é para cá Eu estou tentando pegar um activement nesse capacete aqui Que é da build do meu Flicker, beleza? Eu estou com pouco Energy Shield Como vocês podem estar percebendo aí Pelo fato Que eu tirei Eu estava com quase 9k de Energy Shield Mas eu tirei alguns itens dessa build aqui Mas ela ainda está utilizável Eu tirei apenas alguns itens que estava dando escudo Como... O colar Por um exemplo Eu tirei o colar E desceu muito o meu escudo Mas assim eu consigo... Ó... Quando eu estou utilizando o Headhunter Como vocês podem estar observando aí Tipo... As vezes eu ganho algum Buff Que ajuda muito aqui no Labirinto Ai... Me travei aqui Espero que eu não faça feio, né? Porque... Até então... Eu estava jogando anteriormente E não morri nenhuma vez no Labirinto, né? Mas... Como todo mundo sabe... Golems... São Golems Mas... A build de Golem É uma build pra... Digamos... Suicida, né? Mas... O que que tem aqui? Uma chave... Beleza... Ai eu vim aqui só? Vou pegar uma chave? Sério isso, velho? Como é Labirinto, gente... Eu estou usando o mapa aqui Pode atrapalhar um pouco... Um pouco vocês... Mas pra mim... É melhor, sabe? É aqui mesmo... Onde eu queria vim... Peguei uma chave que... Eu não queria pegar ela... O Uber eu costumo... Passar direto... Certo? Somente pra pegar os activements... Eu não fico... Catando... Os cofres... Entrando nos... Nos cofres... Pegando os baús... Beleza, galera? Só pra esclarecer aí... Pior que eu estou todo perdido... Eu não olhei a porta lá... Esqueci de novo... Não vai ser pra cá... Com certeza não... Mas... Ó... Tem uma por aqui... Que que tem aqui... Ah... Tá... Que eu já sei já... Eu olhei... Eu estava viajando... Aqui... Eu tenho que virar por aqui... E eu acredito ser... Aqui... Exatamente... A build de Golem, gente... É uma build bem carinha... Pelo fato... Opa... Dessas joias aqui... Ó... Certo... Algumas dessas joias aqui... São bem caras... Como eu já falei pra vocês... Algumas vezes... Mas... Tipo... Vale a pena fazer... É uma... É uma build... Segura... Pra fazer Shaper... Muito segura... É certo... É 100% certo... De você conseguir fazer o Shaper com ela... Beleza... Só... Eu uso 10 joias... O caminho é tudo... Pra joias... Inicialmente... Você vai ter uma dificuldade... Pra upar... Até o 35... Chegou no 35... Você vai equipar... Já... Os Golems... Certo... Que é... Esta... Esta arma... No caso... E... A Summon Flame Golem... Que ela é... Requer o level 35... Aí você pode... Tá conseguindo equipar ela... Já é... Uma grande ajuda... Pra terminar de upar... Build... Mas até lá... Então... Recomendo você... Usar Totens... Para... Conseguir... Upar... Eita... Estou com o Headhunter ainda... Que bosta... Esqueci de trocar... Eu... Fico com pouco escudo... Né... Porque... Eu tirei várias coisas... Da build... Na verdade... Foi... Um cinto... Eu... Como eu estou usando... O Headhunter... Eu tirei esse cinto aqui... Ele me dá mais energy shield... Também... Se bem que... Beleza... Tirei o meu... O meu colar... Eu tava... Usando... É... Esqueci até o nome dele... Aquele colar lá... Que transforma... Ou seja... Eu tava low life... Resumindo... A... Em vez de eu estar com o de vida... Eu tava utilizando lá... Tava... Transformando uma porcentagem da minha vida... Para escudo de energia... Eu tava com quase 9k... De escudo de energia... Mas eu tirei... Porque... Tipo... Não achei necessário... Tanto escudo assim... Para o Golem... Flame Golem... Beleza... Então vocês podem... Estar utilizando... Algo... Parecido... Vou até passar o mouse aqui... No... No... Colar... Que eu estou usando... Claro que tem melhores... Mas... Como eu não pretendo mais gastar com essa build... Que essa build aqui... Ela foi bem cara... Que o mais caro delas... Dela... É... As joias... No caso... Da árvore... Os itens nem é caro... Mas... A árvore... É uma paulada... Para ser bem sincero... Eu fiz essa build... No início da liga... Galera... E olha... Que... Como vocês sabem... Todo início de liga... É tudo barato... Sabe... E eu paguei... Tipo... Muito caro... Pelas joias... Foi 300k... Cada uma... Na época... Ou seja... Ai... Desgraça... Não... Vou morrer... Meu Deus... Eita... Tem alguma coisa ali... Me dando dano... Velho... Ah... Desgraça... Aqui... Passa logo... Tem uma puerta... É... Esta... Poeira... Mesmo... Ela é uma build... Também... Um pouco lenta... Tipo... Você... Não... Não... É tão rápido... Com ela... Mas... Mas... Ela faz tudo... Os Guardiões... Principalmente... Shaper... Uma build... Se o cara não quer... Tá tendo trabalho... Fazendo Shaper... Fazer uma build... Dessa daqui... Você chega lá... No Shaper... Os Golems... Eles são imune... A dano elemental... Tá ligado... Então... Tipo... Você... Qualquer boss... Na verdade... Que te matar... Eu não vou morrer aqui... Pra testar... Porque é Uber... Então... Não tem como voltar... Mas... Se você morrer... Mano... Ela fica... Ela fica... Os Golems... Ficam vivos... Eles ficam vivos... Ah... Matando... O Boss... Ou Shaper... Pra você... Tá ligado... Então... Digamos assim... Você vai fazer o Shaper... Com uma build dessas... Você vai gastar... 3 portais... Isso... Se... Você... Morrer... Né... No caso... Tipo... Você quiser ficar... Se defendendo lá... Eu costumo fazer pra morrer mesmo... Tipo... Eu jogo foda-se... Tá ligado... Nossa... Eu vou morrer... Meu Deus... Quase... Dei boa noite... Pro Gaitira... Aqui... Na moral... Cara... Eu quase morri... Eu fico... Muito desatento... Ó... Eu peguei um buff... Do Headhunter... Aqui... Agora... Ou seja... Me deixou rapidão... É muito bom... É muito bom... Acredito... Eu tenho que fazer a volta por aqui... Desculpa a poluição na tela... Pelo mapa... Porque... Como eu falei... Ai... Eu tenho que sair daqui... Se não eu morri... Véi... Que bosta... Mano... Vamos lá de novo... Passei... Caraca... Moleque... Que dano foi esse... Tchum... Quase morri... Mano... Na moral... Ai... Eu venho aqui... Né... Que Golem... Eles... Eles são... É uma build muito sensível... Tá ligado... Você via... Se você der muito mole... Você morre... Recuperar meu escudinho aqui... E vamos aqui... Volta pra cá... Sua desgraça... Ai... Pronto... Abriu aqui... Como vocês podem ver... Pegar a chave dourada... Né... Claro... Eu odeio esse... Labirinto... Mano... Na moral... Tipo... É sem lógica... Você tem que tá... Pegando essa chave... Tá ligado... É um... Realmente um labirinto... E eu acho isso muito chato... Pra caramba... A porta dourada... Fica... Por... Aqui... Opa... Aqui... Só seguir aqui em frente... Que é a aprovação... Hoje tá fácil até fazer o... O Uber... Muito fácil... Muito fácil... Foi louco... No colgante... Vai... Desgraça... E morreu... Vamos para a última parte... Do... Labirinto... Aqui... Eu tenho que achar... A porta do meio... Porque se não... Eu tenho que fazer... Milhões de voltas... Que é chato... Pra caramba... E se eu não me engano... Essa porta do meio... Ou... Ela é essa aqui... Ó... Vim certinho... Olha... Nossa... Eu sou o bichão mesmo... Aqui... Vamos para... A outra salinha... Né... Muito louco... Eu odeio essa skill aqui... Também mano... De movimento... O skill lixo... Velho... Você pode usar ela... Ou uma outra lá... Que é a... Esqueci o nome... Hehehe... Aqui é a aprovação... A última parte... Galera... Eu espero que eu não morra... É claro... Eu vou até... Tirar o Headhunter... Vou colocar... Mais escudo... Um pouquinho a coisa a mais... Porque mano... Aqui tem umas... Trap... Desgraçada... Velho... Não era nem pra... Deixa eu guardar isso aqui... Não era nem pra... Tem essa porcaria... Não morro... Mas tem né... Valeu o que... Posso fazer nada... Não fui eu que criei o jogo... Mas olha essas trap mano... Aqui é treta tio... Treta... Treta... Espero que eu não morra... Porque aqui... É... Treta... Aie... Sai desgraça... Não desça... E morreu... Muito Easy Uber... Como vocês podem... Observar aí... Eu vou fazer mais... Claro... Essa aqui... Como eu disse mano... É a minha build... Preferida... Tá ligado... Ela é muito... Top... Mano... Abriu um baú... Que não veio nada de bom... Sério isso... Meu Deus... Vamos aqui... Torcer aí... Para que... Eu pegue... O encante mano... Ah... Não foi desta vez... Eu preciso do encante... Para... O... Para o... Vou colocar logo aqui... Para o flicker strike... Que é a minha build de flicker... Vai lá... Já tem vídeos aí... Dela também... Muito louca... O active... Acho que era só isso... Vou voltar lá... Fazer mais... Que loucura mano... Esse barulho... Na rua... Deixa eu tentar me lembrar aqui... O caminho... Que eu não lembro... Eu sei que eu já peguei o caminho errado... É para cá... Para esse lado... Ah... É por aqui... Eu não sou acostumado... Lá no mini mapa... Lá velho... Isso é muito foda... Sou acostumado... Vou jogar com o mapa grande... Na tela... Eu cato esses bagulho aqui... Tudo né... Também... Apesar de eu não ter muito... Mas eu não tenho... Porque... Eu gasto... Vem... Tinha é aqui... Eu poderia ter subido reto... Na próxima... Eu tente subir... Essa skill aqui... Mano... Você dá numa pedra... Tá ligado... Ela para de andar... É bem chatinha... Eu acho... Pô mano... Veja... Quem era essa louca aqui... Vem... Tá... Aqui... Tem uma porta... Eu não sei... Que porta é... Eu acho que de alguma chave... Né... Obviamente... Deixa eu... Deixa eu ver se é essa porta aqui... Ah... Não é... Ah... Lembrei... Tô viajando... Mano... Que bosta... Aqui... É a parte... De onde... Caralho... Caralho... Mano... Que susto... Eu levei aqui agora... Peraí... Que meu amigo... Chegou aqui no Discord... Ele chegou... E já saiu... Nossa... Quase eu morri... Aqui... Pra falar com o meu amigo... Vem... Fala... Eu sou doido... Nossa... Mano... Eu tava numa live aqui... Bem louco... Explicando os bagulho... E pá... Aí de repente... Eu escuto uma voz... Vem... Do além... Tá ligado... Quase que eu saí correndo aqui... Do PC... Tá ligado... Aí chega no Discord... Tem ninguém... Ué... Que porra foi ela... Não... Mas a voz eu conheci... Tá ligado... O problema foi o início... Tipo... Eu me assustei... Tá devendo... Correr... Vou partir... Fazer shape... Pode ser... Deixa eu terminar... Eu tenho... Mais... Três Uber aqui... Pra fazer só... Três Uber o quê? Uber... O... Labirinto... É... Pra eu pegar o active mate... Pra o meu flicker... Tentar... Né... Eu já fiz vários... Mas lá não tem active mate... Preciso pegar o... Você tá conseguindo passar nas trap de boa? Golem sim... Isso que eu diminui o escudo dele... Eu tô com 6k e 900... Eu tava com 8 e pouco... Mas ele tava de golem ou de flipper? De golem... Ah... Tá... O flipper eu tô... Eu tô sem o anel de resistência dele... Ah... Vende uma parejinha da golem... Você compra a golem... Depois você compra de volta, velho... Ná... Tá preciso jogar com a click... Tá com o headhunter na golem? Tô... Ia ficar da hora do mesmo jeito? Cara... As vezes eu pego alguma coisa boa, tá ligado? Tá ligado? Ah... Vou subir ali só pra dar um oi pro Zé... Que tá falando com o like... Pra cima do mensagem... Isso aí de nada... Beleza... Já falei... Mano... Eu... Esqueci aqui pra onde é que eu tenho que ir agora... Eita... Prima... Corre doido... Ah... Eita... Eita... Sai daí desgraça... Eita... Prima... Caraca moleque... Mano do céu... Essas treves... Mano... É muito desgraçado... Tá ligado? Trep infeliz... Veio... Quase me mataram mano... De novo... Aquela hora lá... Eu quase morri também... No... No outro... No ultimo momento que eu fiz... Eu esqueci aqui... Pra onde é que eu tenho que ir... De novo... Seguir né... Em frente... Ah... Já lembrei... É aqui mesmo... Eita... Carai moleque... Recuperar um pouco de... Um pouco não... Recuperar... O escudo todo aqui... Ah mano... Eu acho que eu tô no lugar errado... Na moral... Ah não... É aqui mesmo... Olha os buraquinhos... Veio... Que tempo o cara passar... Se não é desgraça isso... Veio... Na moral... Tô achando... Tô estranhando... Ah tá... Tá certo... bora outro shaw aqui bem louco empolgando ativa essa ativa essa e da um fora daqui vamos lá direto nessa daqui recuperar meu escudo quase morrendo opa vai desgraça mano o bagulho não quer andar vei e a portinha aberta para pegar a ok dourada ai meu deus ainda tem mais coisas para fazer a porta dourada esta aqui como sempre só seguir ainda tem mais um é muito triste meu vídeo deve ta uma bosta na moral tipo meio embaçado o vídeo mas da pra ver um pouco eu nunca gravei como eu falei anteriormente é a minha primeira vez então não espere algo bom ta ligado geralmente eu gravava só áudio e a live mas eu vou começar a utilizar vai desgraça vai desgraça eita priola sangue de cristo vei aqui vai mata esse bicho aqui mata desgraça ae ae nada acho que nem matou que bosta vei o negócio é treta vei na moral aqui de novo eu tenho que pegar o caminho do meio aqui a parte mais fácil que tem hoje eu não sei se hoje ta fácil eu acho que hoje ta bem fácil ou é porque eu já joguei muitos hoje e acabei decorando o caminho sabe porque sinceramente tipo tipo eu to achando muito fácil o caminho né porque as treps lá mano ninguém merece velho eu dei um pulo ali não sabia nem o que tinha ali vai ae única coisa chata de jogar de golem vei na moral é porque é lento vei tipo você tem que ta meu deus você tem que ta usando essa skill aqui eu acho ela bem lenta eu sei que tem muitas builds que tem que usar essa skill ta ligado mas eu particularmente não gosto dela vamos aqui então matar nosso ultimo boss ultimo olha as treps vei quase nem tem né se liga na lapada como é que o cara vai sobreviver a um negocio desse ai morre desgraça isso infeliz morrei mesmo só pega o baú lixo vei só baú lixo ta ligado só peguei uma chave mesmo eu não pega no outra chave porque eu acho muito olha só mano quer ver que veio um activement bosta vei a lave que merda mano ai ai mais um dia eu consigo colocar esse activement esse sei lá esqueci agora como é que chama o bagulho você dizer que tem um branco né um branco muito louco empolgante leite leite quenteado nos dentes da gente quem é do sul sabe que eu to falando é muito foda sei mano é pra quem for fazer essa build vei não é necessariamente se você ta usando o headhunter beleza eu tenho o headhunter porque eu comprei hum eu comprei pra o meu flicker que é muito boladão que eu tenho vídeos ai com ele também e a build deixa eu terminar o labirinto aqui vo não nada mano a parada é dropar x dropar x fazendo shaperzinha direto fazendo uber aqui vo tentando pegar ultimamente falta só 2 só então eu faço aqui depois então mas deixa eu já entrei um aqui deixa eu terminar é tem mapa de guardião é não tem como passar haha eu to pensando também mas eu to voltei a fazer aquele esquema lá pra eu farmar x tá ligado é dos anéis aí eu já tenho uma x de lucro que eu fiz hoje mas eu ainda não vou te dar aquela porque eu posso precisar dela tá ligado hoje tipo que assim eu comprei já um anel botei o máximo lá e já botei pra vender de novo a hora que eu vender ele daí eu te dou entendeu o problema mano eu tive um pouquinho de azar com o anel que eu peguei porque foi assim eita eu peguei o anel e daí eu coloquei usei 5 divine nele não foi para o máximo tive que usar 10 divine tá ligado aí foi o que me quebrou se não se não fosse isso aí ou seja o meu lucro foi de uma x só poderia ter sido de duas porque eu vendi um anel comprei o outro né mas aí usei não foi 10 não usei deixa eu ver sobrou duas acho que 7 ou 8 sei lá é não foi foi 8 mesmo aí sobrou aí eu tô guardando ela pra usar em outro anel aí a hora que eu vender ele né que já tá lá pra vender eu queria botar é isso aqui mas eu fiz muito dinheiro diga aí é 74 né tá querendo deixar isso aqui 6 link ó pra captar essa porra aí é eu vou tentar criar uma build de cabeça mas se eu for criar eu vou criar eu vou precisar de dois itens 6 link tu vai o que? criar uma build? eu vou tentar criar uma build de cabeça de shadow velho não tem uma build do jeito que eu quero vou tentar criar uma build aí Frostbolt hum é é é é empolgante é é muito empolgante ai mano essas trep é um inferno né não véi na moral nada para isso Tá doido tio Cadê meu efeito concentrado? Acho que Se você acabar esse me chamo, vou estar no celular em cima então Beleza Ai que sono velho Então mano, voltando aqui no que você estava dizendo antes Eu uso o Headhunter Apenas, nessa build aqui, apenas pra Pra usar mesmo Só pra dizer que eu to com ele Porque eu não curti muito nessa build aqui Pelo fato que É os golems que batem Tá ligado? Então tipo Muitos ADD do Headhunter Não é utilizado pelo fato Eita Priola Pelo fato que Eu não Não bato quem bate é os golems Tá ligado? Então tipo Por isso que eu não estou Não recomendo ele Pra esta build Mas eu tenho um Flicker mano O meu Flicker Ele é muito boladão Como todo mundo sabe Os Flickers Eu não vou nem abrir esse baú Na moral que esse baú vai me matar Mas eu vou abrir Não me matou Que eu não gosto de identificar os baús As vezes ele me congela Tá ligado? Quando me congela Meu amigo Pode crer né? Aí mano Ahn Jesus Ai o meu Voltando a falar mano Eu me perco as vezes É porque eu fico Matutando aqui no jogo Tipo Tipo Vei O meu Flicker É uma build muito daora galera Muito daora mesmo É muito cara Uma build Bem cara mesmo Foi Eu gastei muito naquela minha build Eu acho Jesus amado Eu acho que umas 50x eu gastei na minha build de Flicker Beleza Mas valeu a pena Porque ficou uma build Muito Top Nossa véi Eu quase morri mano Ficou uma build decente Tipo Eu faço todos os guardiões com ela O problema dela agora É porque é o seguinte Eu passei 3 semanas sem jogar Somente farmando o headhunter Ou seja Farmando axe Em 3 semanas Eu farmei 75 axe Beleza? Detalhe É Foi muito simples Simples Claro que eu não vou ta falando Até porque eu ainda farmo ainda Mas eu não vou te opor Simples Mas eu não vou te opor Falar exatamente como foi Pra não quebrar o meu mercado Como diz o outro Se não Muita gente vai lá e vai fazer a mesma coisa Mas enfim Mas é algo bem simples Eu Eu catei até muito rápido pelo sinal Na minha opinião né Porque tem gente ai que Que eu acho que Abre um mapa Já dropa 10x Pra eles né Enfim Abre um mapa com nemes Já cai 2 É tipo isso Tá ligado? Então eu levei 3 semanas cara Só que assim Eu foquei somente em farmar O modo que eu tava farmando É Cada 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 venda Minha Eu lucrava 4 3 E 2x Certo? Então tipo Foi um modo onde eu farmei muito rápido Até Mas Tipo Eita que vai dar bosta hein Eu to num lugar onde não tem nada velho Ai 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 Eu farmei rápido na minha opinião mano Muito rápido Deixa eu ver se alguém salvou aqui no vídeo Não, ninguém perguntou nada Então beleza Eu farmei muito rápido Esses 75 75x Mas eu me dediquei somente a isso Deixa eu pô Eu ficava Fiquei sem jogar esse período E só fiquei no mercado É Vendendo E Eu não vendi Digamos assim Não foi coisas pequenas Era só coisas grandes Portanto que meu lucro foi bem alto Tipo Em 3 semanas eu fiz 70x Digamos assim Digamos assim Não era currency Era um anel na verdade E Eu fazia um esquema lá com ele E acabava É Conseguindo vender ele Por 10x Compro Por 7x Comprava 6 ou 7 Dependia muito Da galera Que botava para vender Eu comprava ele E colocava para vender Tipo Por 10x Claro claro que é eu melhorava o hall dele né essas coisas eradas todas então isso me ajudou bastante a farmar sabe e aí eu ganhei muito dinheiro em pouco tempo aqui neste jogo agora vocês podem ver eu estou zerado eu fiquei apenas com o anel está para vender vendi um hoje mas como eu tive um gasto de 2x para comprar divine então meu lucro não foi grande coisa tipo era para ter lucrado 3x mas aí acabei lucrando somente uma mas uma ex de graça é uma ex né mano aí eu coloquei ele ao máximo gastei acho que 6 ou 7 divine e consegui colocar o máximo botei para vender de novo por 11x então eu sempre vendo tipo por 10 11 12 depende do valor que está no mercado lá o hall máximo e assim eu fiz muito dinheiro velho muito dinheiro muito dinheiro tô com sono mano esse aqui é o terceiro segundo eu acho que é o segundo sei lá assim que eu terminar aqui mano eu acho que eu vou fazer uns guardiões ali fazer um mapa eita preula cara o bicho ficou chateado velho na moral olha só ele está me dando um desgraçado desgraça vai embora vai embora vai embora embora nojento desgraçado e aí e aí olha as minhas esquinas eu até achei legalzinho essa esquina aqui eu só terminei de comprar essas esquinas aqui mano porque eu ganhei a a o hobby dela roupinha aí eu comprei a botinha nunca pra vergonha não sei porque eu tenho outros eu tenho o futebol aí gente o som tá batendo tem essa aqui tem essa daqui tá tudo em uso essas porcaria é a última o último a se esqueci mano depois de chegar aqui é isso tá ligado eu tô indo já para o último vou chegar no último e infelizmente no último que eu vou fazer por agora né por esses por esses instantes mas mais tarde eu vou fazer mais vou comprar mais uns uns um mapa de uma chave para fazer essa porra aqui mano o pessoal falou de pt que pariu mano como é fala mal do pt pro jino não velho que rapaz é até de lá e pt é é o cara defende o pt como assim mano o cara defende o pt fala mal do pt ah do pt mano achei que era pt de partida é 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 eu não não sou de partida nenhum é eu acabe o que é cê não estou entrando aqui na última parte agora no ASPIRODE é aspirar é é aspira é eu acho que se fosse no fogo lá podia O dia que fosse no fogo eu acho que ele iria me matar, na moral Não sei, só uma opinião Caralho! Ah véi, eu não acredito mano Vem, o desgraçado me jogou pro meio das traps véi Infeliz Que merda mano Mas se o seu esgoalhe matar não conta não? Não, contar conta, mas como é que eu vou reviver? Vou voltar é... Como é que eu vou pegar o activement? Não, pelo menos, não, se o esgoalhe matar ele eu acho que conta o activement Não, eles mataram ele, eu entrei na trap e os esgoalhe mataram ele Só que tipo, eu morri na trap né? Desgraçado véi, ele me jogou pra cima das traps mano Mas não agora né? Tal, o que que tu quer fazer ai? Fazer shape mano, fazer shape Eu não tenho o mapa de shape Eu tenho que fazer aqui A Tenho que fazer o minotauro E a quimera Quimera Tô fazendo shape Quimera Os piores que tem pra essa minha build aqui, meu deus Porque eu sou a fênix Tu tem, tu tem quimera ai ô minotauro? Não, tem que comprar velho, tem que ler comprar Ah tá Eu quero que eu faça Eu posso fazer a quimera e o minotauro Ou você faz a fênix e a hidra Então Já é? Já é Eu tenho Aí tu compra os dois ai Eu tenho aqui o O Os mapas aqui já do minotauro e a quimera Tô até vendo que fizeram mais Qualidade tier C6 Eita caralho Tô vendo as standards? Ah tá Levei um susto agora mano Tava quanto? 15 calços? Porra não, na standards tá 20 calços 20 velho 20 calços legal Caralho mano Eu olhei, eita Tô na standards, tô perdido aqui Daí fora Aqui é a diferença Três calços Eu vou chapar de mapa e deixar chegar na standards e vender Três calços? Três calços aqui Vixe, eu vou comprar muitos velho, na moral Mas tem que levar em consideração que se esses Ribini começar a aparecer em mapa da standards vai Que antigamente em alguns mapas da standards também aparece Breach né Ah é né? É Eu acho que os Ribini vai aparecer viu Eu acho que vai aparecer, mas não constantemente Que nem aqui na liga né É Que nem lá o O Ribini aparece lá na standards, mas é raramente É toda hora Aí se manda PM pros falar da puta Pros falar da puta Eu não responde Porra Vamos lá Vamos lá Quatro calços AFK Como sempre né Os caras Toda vida é AFK Na AFK Você manda PM pra todo mundo da AFK Já volta aí, só um minutinho Já é Vou zoar lá, vou zoar hoje Vamos lá Tchau 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 Ah, eu não vou aí, Ed. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Sombra da Neve, Lord Filipe, deve ser isso aqui, né? Exatamente. Tchau, Anai. Tchau, Anai. Tchau, Anai. Cola aí no redout do papai aqui. Hum, poderosa. Manda o PT aí. Ai, ai, velho. Meu redout tava livre, mano. Não sei por que que fechou. Tá, redout. Vai fazer com esse bonequinho aí? Boa. Oxe, mas os golems, velho. Tá pensando o que? Tô sem o anel lá, pô. É. Deixa eu só vender o meu inventário aqui. Vai dropar cinco espadas, tá ligado? Vai dropar cinco espadas você fazendo o que? O que? O que que cê vai fazer agora? Os golems ou não é? Ah, é. Tem que fazer o jogo lindo ainda. Meio, meu Deus do céu. Vai lá pro meu redout. Me sai desse redout aqui. Por que? Ah, você chega que eu já tava pronto. E os mapas, que ele é tudo? Tu não vai trocar os mapas? Não, eu vou fazer aqui. Eu tô... Eu peguei o cara mesmo aqui. A quimera e o minotauro. Ah, tá, de boa. Por isso eu vou... Por isso eu vou terminar o mapa que tá aberto aqui. Acabei de abrir o mapa aqui. Eu vou terminar ele e faço o bode dele. Eu vou fazer os meus aqui então. Eu consigo fazer, só que é chato. Ele demora mais. Ah, qual é que você chama lá? Me chamando o boss aí ou eu mato ele? Mentira. Mato não que essa build aqui é papel pra caralho. Eu consigo fazer, só que de golems eu apanho um pouco. Não, a Fênix é uma maravilha pra você, né? Ah, a Fênix... O minotauro... Não, o minotauro é a quimera que eu vou fazer, ó, cabeçudo. Você vai fazer só a Hidra e a Fênix. Acabei de entrar aqui no minotauro, criatura. Ah, então deixa que eu faça o minotauro, tá aí. Vem aqui. Vem aqui no meu mapa, que termina esse mapa aqui pra mim. Tá, eu entro no teu mapa, então entra no meu. Esse aí teu é qual é? Esse aqui nem é mapa de guardião ainda não. Só tô terminando ele aqui. Só pra você ver que pegar os drops. Ah, tá. Vai lá então, entra aqui no meu. Eu ia fazer o minotauro agora, cara. Tu disse que tinha conseguido lá. Ah, eu falei com você que era pra você fazer a Hidra e a Fênix e fazer o minotauro e a quimera. Ah, eu já tenho já o mapa da Hidra e da Fênix. Então, era pra você fazer os dois, eu fazia esses dois. Eu já tenho já o fragmento do shape, criatura. Ah, tá. Pior que vai ficar bufado essa porra. Não dá não, eu venho com o negócio zerado. Não, tu não vai ficar bufado de vida. Eu vou lá contigo, vai eu e tu no minotauro. Então, eu já tô aqui dentro, a gente vai lá. A hora que eu morrer, eu saio. Eu saio. Eita, o Mirror. Deveu barulho, o cara falou, E aí, eu dei. Você falou Blast em inglês ali, ó. Eu parecia exalted. Eu falei, opa. Eu pobre, você tá exalted aqui, eu vou te ver, eu vou me ver. Ah, sinto muito, vai, vai. Se quiser fazer a festa dele aí pra gente. Tá bom. Tu vai falhar se eu posso fazer. É, cara, você tá muito exalted. Pô, eu tô na fome da Hidra aqui, ó. Tá todo perdido, cara. É, eu tô nos bichos tudo, quem tá perdido. Aham. Por quê? Tá me jogando lá, não sei pra onde. Olha, olha o Mirror aí, ó. Olha o outro Mirror. Nossa, que porra, subiu. Deixa eu dar um lag do caralho, hein. Né? Arrabei ele aqui, ó. Essa totensina dá uma raiva, mano. É, na moral mesmo. Caralho, eu quase morri ali agora. Os meus totens dão uma raiva? Tadinho, véi. O portal vai se mudar lá pra dentro, olha que eu morrer, viu? Só pra te avisar. Ah, tadioso. Brinca aqui dentro, véi. Tá de sacanagem. Não, sério isso. Ó, já tava indo atrás de mim já, o puto. Já tomei um hit kill dele já dele. High Bing dentro do... Ai. Fica morto aí dentro, é melhor. Tá de sacanagem, ó. Tá de sacanagem. Você é doido, tio. O High Bing dentro do... Do Minotauro, véi. Nossa, eu tô maior do que o mapa. Não, dentro do Minotauro, véi. Eu sei lá o que aconteceu aqui, mas fiquei maior do que o corredor, véi. Morri, véi. Entra aí, rapidão. Entra aí, já sai... Ih, tu vai cair bem em cima do negócio. Pera aí, vou. O que é do Minotauro? Tá aqui, meus gols. Eles tão batendo nele, aproveita. Tomei aquela hit kill. Pera aí, se os jovens morreram tudo ali, eu vou lá. Vem tá com muita vida, véi. É, eu trolei ali também. Ah, vai demorar muito, pelo nome de Deus. Eu tô com portais nele. Eu tô com três portais nele. Ah, vai nascer lá dentro. Puta que pariu. Ah, vai nascer em cima do negócio de pedra ainda. Ah, conseguiu sair. Espera aí, espera no meu golho morrer, tá? Os cinco vivos aí. Ele saiu de perto de mim, véi. É, ele tá aí. Ah, fiquei no raio, fiquei no raio. Fiquei preso no raio, véi. Olha lá a vida dele. Olha aí, como é que desceu? Aí, trolou. Fiquei preso no raio ali, véi. Raio que filho da puta. Os meus goles recuperaram a vida toda já. Porque ele foi em turn. Eu tô vendo o seu gole, mas não. Ele tá aqui batendo. O portal... Tem um bem negócio em cima do portal, viu? Espera aí, cara, as marcas dele, né? Espera ele matar o meu gole que ele tira o negócio daqui. Nossa. Ah, eu tanquei, você viu, véi? Ah, eu tanquei pra caralho ali agora. Eu tanquei bonito ali, você viu a vida? Tem quantos... Quantos... Quantos negócios lá? Só tem um portal. Ele matou meus gole. Espera aí, não entra ainda. Não entra que vai... Ainda vai dar treta se tu entrar. Não, dá pra matar ele agora ali. Mas tem espera sumir os negócios daqui do chão, criaturo. Tá caindo pedra. Ah, sim, sim. Pô, pior que ficou dentro da paradinha ali agora, véi. Sim, exato. É isso que eu tô dizendo. Deixa eu botar um cool track ali no chão. Acho que ele mora. Parou? Parou as pedras. Tem eletricidade dos dois lados, viu? Se liga. Não, não, dá pra ficar no meio ali, pô. Tá, porra. Tá aí, ó. Bem no portal. Só botar cool strike, viu? Só botei o cool strike. O que é isso, cool strike? É magia, pô. Quando tá com 10% de vida, ele dá está kill nos bichos. Mas foi outra história, bicho, cool strike, né? É, pô, foi. Botei o orb of storming pro kill strike e ele morreu. Ah, tá. Mano, tá engraçado. Pronto. Deixa eu ir lá fazer a Akimera, então, agora. Tá, peraí, eu não entendi nada. Aí, como é que tu vai fazer? O que é que tu vai fazer? Você tem o fragmento já da Fênix e tem o fragmento da Hydra, correto? Tá. Então, agora falta fazer o Minotauro, correto? E o fragmento tu pegou lá? Peguei, pô. Falta só fazer a Hydra, quer dizer, fazer a Hydra lá, a gente faz lá. Tá, mas aí eu não entendi. Aí eu vou dar três fragmentos? Não, porra, depois eu faço um aqui, te dou outro fragmento, entendeu? Não, não tô entendendo. Dropo. Eu vou fazer dois aqui, eu vou fazer os dois aqui de novo logo, então. Dropo o mapa lá de quê? Dropo o mapa, esse mapa aqui, ó. Dropo o mapa aqui. Depois isso e o fragmento. Pronto. Eu nem fui capaz de ser 14, né, na moral. Você quer esse mapa aí? Vou botar no Morro da Guilda. Tá, aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou fazer os dois aqui, porra. Aí resolve tudo. Eu vou dar a Hydra e a Fênix, certo? Isso. E tu vai dar o Minotauro e a Crimera. Isso. Ah, quiser me dar o mapa do Minotauro e não precisa fazer o Minotauro, pô. E depois... Ah, agora eu já abri. Agora já é tarde. Então é muito fresco mesmo, viu? Ah, você demorou muito pra falar. Ah, eu não tava entendendo até eu processar, fio. Eu não tava entendendo, era nada. Porque eu achei que tu já tinha o Minotauro e a coisa. Não. Eu tenho o mapa, eu peguei o mapa ali pra fazer. Ah, depois tu me dava o mapa, né? Cabeção. Ai, ai, ai. Porra, tomei um... Porra de Unified que eu quase morri. Peraí que eu abri um baú cheio de cor nisso aqui. Eu peguei 10 exaltos aqui nesse baúzinho. Se eu pegar um fragmento desse aqui de sacrifício e entrar nele no mapa, o que que tem lá? Fragmento de sacrifício? É. Não sei. Aquele lá do pedacinho do mapa de... Da... Pedacinho do mapa da... Da... Da Artziri? É. Se você botar ele junto com o mapa... Ah, se você botar só ele... Ó, eu entrei num pedacinho... Eu entrei num pedacinho do mapa do... Do... Do Uber Artziri. Do Uber Artziri. E tipo... Caralho, eu tô sem golem, Jesus. Você entrou? Se você botar um pedaço só ele abre lá em qualquer mapa? Abriu aqui um negócio. Eu não sei nem o que é, mas abriu. Abriu o mapa. É mesmo que só dá pra abrir se fosse ele completo ou ele junto com algum outro mapa. Eu entrei aqui. Um pedaço. Acabei de fazer. Caralho, agora que ele foi pra tocar direto. Ah, eu morri, velho. Eu morri pra ele. Morri pro Raidinho, velho. Deixa eu solar aqui, afinal. Eita, vou morrer. Olha o que é. Olha o que é. Onde parece que não está entrando direito? Que porra é essa? Não sei se não Ô louco, você anda num mapinha, bem pequenininho e dropa os negócios Negócio pra dropar fragmento Legalzinho, vou até usar outro aqui só pra testar Já que você usa, tem uma parte do fragmento do Uber lá que... Tô ligado, é só as partes de baixo do rosto Esses meus aqui são as partes comuns que mais dropa As duas partes de baixo então quer dizer que é 90k? As duas partes de baixo dele é caro pra caramba É só uma dele As duas de baixo, pô Nossa, então dropei a cert e tal Que bom As duas de cima são baratas e as duas de baixo são caras Não, uma de cima lá A de cima do lado esquerdo é caro Mas não muito É a do lado direito, filho Que é caro É a direita, é a direita Isso aí Do lado direito eu acho que é mais caro Tá vendo como eu tô ligado? Ó, a do lado direito Ela custa 5k A do lado direito custa 5k? Do lado esquerdo Sim A do lado direito A do esquerdo Ah é Não, não Só com a família Dois caos Puxa Abusado Tô louco Chegando na terceira parte 90k Puxa É o negócio que eu vou Né? É porque é difícil que só dropar essa porra Puxa Ah, fudei mole Tomei HK Puxa Puxa Bato muito Metade da vida já foi Dois segundinhos Ó, peguei o sacrifício Da meia-noite aqui agora Ó, valeu a pena Eu tenho entrada Porra Deixa eu ver quanto é que tá valendo Ah, quatro caos Mas pelo menos já é um pedaço Do Quase recuperei o caos E o mirror, cadê? Sim, mano Falar em mirror Cadê o... De minuto, hein? Minuto de mirror Ele e o... Ele e o... Mirror Nã? Foda Foda Minuto de mirror agora Tch 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 Amém. Esse Raibing é chato demais, mano. Ah, merda! Eu não consigo ver, velho. Agora eu sei que morro. Eu morro para as bolinhas de fogo, velho. Quem é que tu tá matando? As bolinhas de fogo. Tô matando a Kimera agora. A Kimera... Ah, não. Vou fudir com a Fena. A Kimera não é o de fogo, não. A Kimera é aquela que se esconde na fumaça. É, isso mesmo. Morri para o Raibing, velho. Agora eu sei que toda hora o Raibing tem aquele monte de paradinha azul. Ele esconde aquela bolinha de fogo vermelha, velho. Quando eu vou ver, ele já tá em cima de mim explodindo, já. Aí é foda, hein. Nossa, Felipe, a sua dica aí tá me fazendo a festa aqui, ó. O quê? Tô entre Geyser, Forest e Vault. Droppando nessa faixa aí. Eu não tô gastando comprando o mapa. Amor, tem que parar de ser ainda mais. Tá só... Tá manipulando outras, né? Aham. Eu vou começar também. Ainda não terminei, mas... A diferença que deu, você não tem nenhuma ideia. Eu quando... Vai pra lá com suas bolas de fogo de maldita. Ah lá, já apareceu, ó. Pausa pra responder a mulher no WhatsApp. Tá? Tá? Obrigado. Ah, tinha um profissio aqui. Não, agora chegando a Kimera tem o Raibing junto com a Kimera, já passou? Aí é foda, hein? Criado sim. Pô, da Raibing se a gente parar de etapa, velho. É bem chato mesmo. É bem chato mesmo. É, a vida dele fica na fumaça, a vida dele já nem desce. Mas ele fica ali, 3 segundinhos. Fala aqui, cobrinha vizinha da puta. Esse mapa da Brit aqui é tranquilo de fazer? Solo? É, Raibing? Não compensa não, velho. Você pode ganhar muito dinheiro. Solo não vale a pena não. É bom você fazer uma rotação. Sempre tem gente querendo fazer rotação no chat. Eu vou falar daquele Grifstone. Aquele Tool, Ash, Splinter... Link aí. Shaiula, Shoff, Ash... Tá ligado? Eu não fiz ainda não. Aí o mapa do Shoffe pode dropar o amuleto Shoffe, certo? Certo. Skate, skate, skate! Que sono, velho. Tô morrendo de sono aqui. Tive pensando em me mudar pro skate. Que viagem. Eu que bebo esse cara que viagem. Sem deixar o skate pra trás. Yeah. Eu não fui pensar em rodas. Yeah. Vou te flipar daqui. Vou... Não, eu vou te dar, pô. Tá de goza. Será que é diferente? É. 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 Eu... É. É... É... Eu quero relá-lo... Me . É. É. Tá vendo o lixo. Pronto, já peguei aqui Ah, tá Aí, mano Vou botar a garra lá da quimera Lá no bolo da guilda Já é? Já é Já é Já é Já é Não precisa ouvir aqui, né Vou botar o teste lá Tá bom Tá, meu amor Muito Eu vou botar o teste lá Tem alguma dica Pra me dar sobre Peste, peste Eu quero Do inglês Meu, pau Alguma dica de inglês Do passado contínuo Olha a luva que eu dropei Que doideira Olha a dica aqui Dica Dropa uma luva assim Que viagem Da lube Eu dropei isso aqui, cara Dica Tem um Empower Vendendo a 5.9 E receba mensagem Pra comprar Que tá a 6 Dica Eu não entendi Que porra foi essa Dica Cadê o Mentiro Vai ou não Mentiro Dica Esse cara Tá no crack Vé Só guardar Essas Opa Guardei Paradinha Errada Posso guardar Tudo ali Depois Eu guardei Meio Empower Com 4 De qualidade É a marca É a marca Da batalha 4 de qualidade De Empower Level 4 É a marca Da batalha Ah não É ser de qualidade É a marca De que a Empower Realmente Durou na minha mão Durou muito Eu não sei Se eu vendo ela Será que eu vendo Acho que eu vou vender Foda-se Pessoal vai cair Pra caralho Daqui a pouco Vai ter 3 decks Bora Bora Boid Não vou comprar Essa não Aqui Vou linkar Luva Ah A do Do Beto Ali Aí Do Beto A luva Tem 10 dedos Vé Olha isso Caralho Eu imagino Alguém Com 30 dedos Assim Pode ser Um par Um em cima Do outro E tal Porra Como assim Vé Essa luva Tá maneira Do Beto Dropando essa porra Do Red League Ia vender 10 10 C De graça Cadê tu Mano Nossa Sério que tu morreu Já Morri Crachou Uma coisa Morri Outra Nossa Morreu Vé Aqui Aqui Eu não vi Tu fez nem boss Ainda Ah Não fiz Não fiz Nada Nada Fazer 2 boss Vai estar no primeiro Vai então Matar esse boss Ainda Tu foi Tomando Soco Desgraçado Vai lá Ué Tu já matou A aranha Aqui Foi Não Olha Demorou uma vida Pra aparecer Ah Do feio Aquele martelo Ah não Ué Não sei Tô sem scroll De identificação Aqui Ih Eu gastei o pote Caralho Vé Hum Merda Gastei o pote No shape É foda Mata os bichinhos Aqui Doido Sai Da miséria Aí Dripou o mapa Do minotauro Ali pra você Ó Opa Aí Eu vou aí Pegar Onde é É Lá no Aqui no cantinho Aqui Debaixo Aqui Tu tá Tu tá No meu Vai fazer esse boss Ainda Tu tá Fazendo Meu filho Eu sou Golem Eu sou Golem Solento Vai fácil Tudo Cadê O mapa Tá Lá na frente Ló Sem parreira O bicho Pega Sem Pertar O bicho Porque eu sou É Caiu Aqui Ou lá Dentro Do mapa Do boss Lá dentro Do mapa Do boss Sei lá Vai que cai Aqui Uma Brote Já matou Já matou O chebra Eu me enganei Eu quase Sei Ah Bolinha Aí Criatura Tu Velho Tu Bostura O culpado Sempre Sou Eu Ne Meus Golems 300 mil Olha lá Como é que ele chega Alguma coisa A gente fica de olho Fica estourando Aí Ai Caralho Para de bater Não Para de bater Não Zelen Ué Eu tinha que estourar Bolinha lá No canto Já que tu estoura Lá no meio Já foi Acabou A primeira parte Já foi Você nunca fez um shape Tão rápido Assim Aham Eu tava dando escrachada Violenta Velho Olha lá Tá travando Muito Você não ficou lá Por que o animal Ué Ajudar Tchau Valeu Falou Mata Aí Tá lag Não Caralho Cadê o bichão Nossa Ainda Eita Ainda Tá Ainda Nesse bichão Aí Ainda Chegou Aqui Agora Ah É na hora Que eu vou bater Nesse Dando Essa parada Velho Pule Strike O que você está no cantinho olha lá lá desgraça, miséria, morri olha a explosão olha o vadinho com a bunda no chão já matou o shape aí? já né, entra aí eita freola ah morri vei desgraça é, vem mais pro meio aqui os goles não vão matar o bicho ah que merda velho eu saí velho nem entra mais nem que eu não entro em vai gastar todos os portais e vai morrer nem vou velho e eu não usei nenhum tu já usou dois no bom mas o meu flick tá faltando no negócio ainda né só pode usar o flash por vez de que cura vida e vaga olha tá a vida como vai que vida, a vida dele como é que vai né cadê a vida, cadê que vida que foi embora ali eu tanco essa parada dele velho aham tá salvo aqui viu transmissão ao vivo ai 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 olha lá, já vai morrer ó eu tô quase lá no outro boss já velho quase voltando aí de novo o jogo continua travando sapo você tá com quantos de dano sem pote nessa tua lá na calculadora? ah deve tá uns 800, 900k o pote vai pra um milhão e meio um milhão e quatrocentos no shape direto gastou quantos, gastou build? gastei uns 10x aí uns 15x ué, tu não usa 6L não? uso porra então só 6L é isso? não, só 6L então porra tá e que arma? tua arma não foi cara? tua joias não é cara? foi 1x velho, minhas joias eu paguei barato aqui esses bichos vem cá encher minha vida aí dropel é WP olha lá, sniper, boa caralho essa build aí deve ser legal pra usar o headhunter também né ou não? é, pra caralho se quiser me mandar o seu aham tava pensando nisso tem vídeo pra caralho ali velho mata esse bicho de rápido ou desgraça? essa porra toda hora que chega perto dele ele solta aquela explosão tem que esperar aquela parada acabar ele solta um monte de bolinha eu chego perto dele e começo a sair de novo ó ah lá, sai agora tem que encher meu spot velho isso quantos portais tem lá? tem? acho que 3 ou 2 então eu vou ter que entrar de novo por quê? porque o meu gole ficou muito longe lá pro shaper eu saí, tô entrando oh você tem quantos portais aí? dois era só esperar eu entrar o cabeçudo você não saiu não né? sai, entrei agora só tem um portal você é muito cabeçudo é só esperar entrar no shaper ali velho eu chamava ele pra onde o bolso do golen tava pra quem? pai, é eu eu vou entrar no shaper vai morrer eita muchaca eita muchaca aqui mano a gente faz de shaper de 2 tá ligado? o bagulho é frenético a gente faz de 2 ele é um gole ah sabe você ta viva ainda deve ser um bolinha pra mim velho então eu to tentando né ai não sei não Eita, pela Ah, velho, eu falei pra estourar a bolinha Ah, velho Porra, mano Mano, eu tava lá atrás, velho Como é que eu ia correr e estourar a bolinha? A bolinha tava ali perto de você Estoura a bolinha Eu fui pra perto dela, só que começou a me dar dano Eu morri Eu morri e não fui pra bolinha, fui indo pra ela Eu não fui lá, morri porque fui tentar estourar ela Cagou, hein Tem que esperar agora os golem matar Não tem portal mais? Tem Tem um Mas não entra agora no shape Porque se tu morrer vai perder o mapa Tu tem que ficar vivo Pra tu catar o loot Catar a espadinha que vai cair Desgraça, tem dois, vai demorar uma vida Não dá, ele tá na merda já Perido pra galera Antes de eu usar esse circulone aqui, ô Felipe Eu gerava com Flame Totten Tu seguiu essa build aí de alguém, ô Shurukami? Segui lá do... a mesma... a seguida da mesma que o... Que meu seguiu, meu fez essa build O... o One fez essa build também A espada, velho Ah, drogou a espada Ai, caralho Muito cagão, velho Você falou que ia ser e foi Já, dá pra gente ganhar já, o quê? Um X cada um? Que? Um X nada Vou colocar ela ser cinco links, pelo menos Se você sair do mapa, eu consigo pegar essa porra Vou sair não, caiu pra mim Ai, Void, eu tô com sono, vou dormir aqui Que cara PT, que cara PT, meu Void Não dá Ele entrou no portal, eu vou ter que cagou antes e ele entrar Já era Não dá, agora já era Agora eu já embolsei a espada aqui, ó Perdeu Vou pegar aqui, parada de scroll de identificação, cadê? Agora eu vou botar coisa nela, melhorar ela pra vender mais caro Pego, eu já ganhei já uma espada, ó Espadinha bonita, pá Olha o rol dela Vixe, péssimo Sem divido Só no máximo É, só a vida Agora o restante Tá uma bosta Tentar botar ela Cinco ou seis links, sei lá Se botar seis links, eu deixo o rol dela máximo Só que não vai seis links Cadê o programa? Se você tiver deal aí, ó Eu te dou a minha missão do Borissa lá Aí você ganha mais vinte de Fusion Até que... Que tal essa espada? Espada? Não sei, velho Eu tô sem programa É, tá uma missaria Tá, hein É, mano Esse tipo foi pelo menos engraçado Né Caraca, velho Não Ô bicho, não pega nem cinco slots Desgraça Ah, pegou seis agora, hein Seis links? Seis slots, né Tu tem link aí, negocinho de linkar, não? Deixa eu ver aqui quantas esposas eu tenho Eu tenho... O meu tá acabando, tem dois agora Porra Já pensou pegar seis? Nossa Aí cinco X pra cada um, ó Ai Se tiver fácil, a gente juntar e comprar pro FEC Quanto que é o FEC de cinco links? Seis links Mas acho que ninguém compra com cinco links Se eu sei se tu só... Ah, não Compra Ah, não Não foi essa moça Deixa eu ver quanto é que tá Caralho, mano Ficou seis, mas não foi seis Ah, mas eu tenho... Eu tenho um negócio aqui Eu vou lá comprar Quem é que vende os vinte negocinho de linkar mesmo? Nelson Morisse Vixe, eu nem tenho Vou lá na cidade comprar Trocar por coisa Não, não, faz isso não, velho Você tem quantas de UI? Tem o... Deixa eu ver 97 Tem 97, joelho Então vem lá no meu redout lá Cheguei lá Pra quê? Bora lá no meu redout Cala a boca, pô Bora lá, tô chamando você Tô afim não Não sei pra que é Estrupar seu... Estrupar seu elementalista Liberou as delis já, velho Você já pode comprar vinte de... Vinte fusion Do Vorice, velho Meu, fui comprar ali, não deu? Não, para Você tem que fazer a deli dele, não, cabeçudo Ah, tá E eu faz isso que não faço Cadê? Bora, fiz... Eu tô fazendo a deli do meu aqui Eu, tipo, se eu faço Eu compro, eu te dou Aí tu me chamou Eu vou fazer esse negócio É Não, é que você falou que o que o seu não tinha Pra mim você já tinha feito, tá ligado? Não Aí eu vou fazer isso aqui O que vai acontecer? Vou matar o bicho de Golem Mas não precisa completar a quest, o cabeçudo É só fazer Pode fazer Ah, é? É Ah, tu não explica E esse aqui é só assassinar o alvo Tá fácil Você pode abandonar Pode até abandonar Comissão Matou alvo Matou alvo Matei Matou Só o bichão mesmo, viu? Matei o alvo sozinho Bora lá no meu lá, rapidão Não, peraí, peraí não, cabeçudo Me dá umas paradas Eu compro aqui logo o meu, rapaz Com ele Quantas paradas, filho? Que parada? É 60 É 60? É 60 Não, não, 60 anotou com 20 aqui, ó Passa Deixa eu ver quantos eu tenho E quanto é isso? Não sai mais caro, não? Sai mais caro 60 por 20 Claro que não, rapaz 60 deal, rapaz É deal ali, ó Só me passar isso aqui, ó Tô ligado 60 joalheiro Então, ó Nunca sai mais caro, velho É 4 por 1 fuso Isso 10 fuso E um dá 40, velho Você compra 20 Tá mais barato Sai muito mais barato Para a Julia e fazer fuso A gente compra o fuso É As pessoas Só de um risco Pra, 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 peraí Vai ser 60 Vai faltar um Passa mais um aí É 64 Aí eu não vou ter pra contar do meu Ah não, vou sim Ixi, eu vou ter não Não tem mais um? Vou ter 56 só Não, mas eu vou te dar a parada aqui Tem mais, mas passa só mais um Vai pras 20 Isso aí Cadê ele? Sumiu? Você já saiu? Não, tô aqui Eu já te passei Não, velho Saiu do hideout Pede aí Eu tô achando ele Ah Meu filho, tu entrou em outro canto Não, eu que não entregui a quest dele, velho Ele não aparece Se eu me entregar Nossa, Jesus amado Ele rezo isso Sangue de Cristo Vai 6L Vai 6L Vai 6L Só uma perninha a mais, mano Vai Tem só 10 Vai 5, pelo menos Desgraça Foi nada Foi nada Essa miséria Infeliz Botou 20 de qualidade, né? Botei Fazer a minha diária aqui Eu não vou conseguir comprar dele Eu não vou conseguir comprar dele, meu irmão Um deal Tá ligado Tem um arm de alteração? Nossa Tá 2X Ponto Você tem isso aqui? Ô, Void Peraí, mano Tô olhando os preços aqui O cara tá vendendo Uma espada dessa aqui 6L Por 87 parafuso Como assim? O cara tá só pra falar que tem Tá ligado? Manda Manda PM pra ele Ver se ele vai vender Eu vou mandar um monte Você tem a órbita de alteração aí, Void? Quê? Você tem a órbita de alteração? Óbita de alteração Tem, eu vou lá completar Ah, você compra tudo de joalheiro Isso aí Tudo não Eu comprei as órbita de alteração Você comprou as órbita de alteração? Você consegue fazer em 10, 20 Por cada mapa, velho Você faz rapidão Cadê? Joalheiro Tá, vou fazer 60 aqui Nossa, esse jogo tá lagado, hein Na moral É 60? É 60? Comprei tudo Meu Deus do céu Comprou tudo? Ah, é só completar o que você precisava Você tinha 50 Era só comprar mais 10 14, na verdade Eu pensei que eu podia comprar 12 Cara, você usar essas drogas aí suem Que merda, velho Na moral Bora lá Tem que manter o carinha vivo Matar os guardas Pode falhar, não tem problema não Ah é Já falhou Bem louco Vamos entrar aí agora dele 64 Essa bolinha vermelha aqui é o que, Void? É algum patch seu ou não, né? Só enfeite Só enfeite Só enfeite Desgraça, velho Tá bom, se der 50 caixa pra cada um já tá bom, velho É que eu não costumo vender esse negócio assim É Sem tá bom Ah, eu vou vender por 2x então Tá quanto? Valendo quanto essa parada aí? Tá Pera aí 2x e 30 chals Mais barato aqui Mais barato? 2x e 30 chals Tá bom Uma x pra cada um Tá Então fica com ela Eu não te derro nada E aí, Tom? Pode ser? Pode Você vai ler 2x? Vale Olha lá antes pra tu ver 2x e 30 chals Beleza Confere lá Depois o preço muda E eu tô Ó, vou até mandar o link aí Ó, pera aí Ó o link aí no Discord Cadê? 2x e 90 e 30 chals 6 slot Então, pô, tá pago Beleza Devo mais nada 6 link nerd 6 link né Cabeçudo Tá vendo o item Não, pô Olha a debaixo do 6 link Ah, sim É a 6 link O cara tá trolando lá Botou 87 parafusos Não, tem um monte de 5 links aqui Não, tem um monte Sim, 5 links E tem um monte Sem estar linkado É É a mesma coisa Deixa eu ver aqui Suquete 6 Tipo, eles aparecem sozinhos Sem estar linkado Ué? Bugou aqui o meu Poetrade Ó Embaixo pra baixo ali Um monte Sem estar linkado Tá vendo? Eu vi, eu vi, eu vi De boa, mano Eu falei Quer ver um pro escoção? Não, o negócio aqui É frenético Ah, o cara tá botando ali De sacanagem Que tá Um roll máximo de dano E 98 de vida 6 L Caralho, velho É Só pra trolar Você acha que eu vou botar Cooling Strike nessa porra? 3 Limp Cooling Strike Vou botar meu Headhunter aqui Por um segundo Por 10 shots Pera aí Ah, vou botar ela aqui Por um segundo Ah, não posso botar? Posso sim, porra Botar ela como arma secundária Caralho, olha lá Que da hora Botar aqui até 20 Exato Eu anunciei meu Headhunter por 20 Exato Eu anunciei meu Headhunter por 20 Exato P.M. até Só pra trolar os caras Né, mano Cadê? Porcaria Meu programa não quer funcionar não Meu Desmarco Se essa espadinha fosse minha aí, cara Só minha E eu botava no mínimo 5 links Se bem que não tá valendo a pena, velho 5 links tá muito barato lá também É, você viu? É, na estande, mano 5 links Dei que custa 8x Se fosse você Sei lá Eu vendi as minhas aqui Porque eu tava realmente precisando Senão Eu se Quando eu começar a formar mais Eu não vou vender aqui não Tô pensando na verdade Em comprar pra vender na estande Se bem que lá demora pra caralho pra vender Eu posso botar mais uma gema pra upar nessa porra aqui Mais uma gema azul Tem mais uma gema azul pra upar aqui Não tem mais uma gema azul pra upar Eu vou trolar o cara O cara que me chamar pra Que mandar PT pra Comprar o Red Hunter Só não responder, velho Eu vou chamar ele Vou botar pra trocar E vou cancelar, tá ligado? Ele vai ficar todo feliz, velho Você pode ir tentando botar o Botar Tentar pra baixar o preço Botar lá 70x lá De sacanagem Ó A gente vê se vai aparecer 74 O cara aqui já quer comprar o Red Hunter Olha, caraca, velho Recebi 3 PM O cara tá me convidando já Caralho, velho Tem nem mapa de checkings aqui, velho Tô devendo dois mapas Mais assim, velho Ô, Boa A gente tem mapa de guardião pra vender aí, não? Quê? Ah, deixa eu lhe falar com minha avó rapidão Ih, que lá não tem Já voltei Caraca, velho Comprar o Red Hunter Tem um cara que ele vai pagar 59 Ai, ai Eu vou responder Pra todo mundo dizer que eu vendi O que é isso? Não tem uma avó rapidão Comprar o Red Hunter E aí A gente tem um cara que ele vai pagar E aí 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 Mano, eu recebi muita PM, velho Mano, eu vou parar a live aqui, ó que tá chegando gente Ó, vou cochilar aqui